Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Mari Trentini e esse é o canal Decorarte. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma blusa de verão em barbante no tamanho P. Pra você trabalhar em outros tamanhos, você vai ter que fazer uma variação na receita. Você gostaria de aprender mais sobre o tricô, aprender a fazer essas variações, ou até mesmo criar o seu próprio modelo? Eu te convido a conhecer o meu curso de tricô online, o tricôpassoapasso.com. Eu sou professora de artesanato e faço tricô a minha vida toda. E aprendi muita coisa na área e no curso eu passo todo esse aprendizado pra você. Lá você vai encontrar várias aulas com técnicas, peças, os macetes e todos os meus segredos em tricô. Além do conteúdo que já temos no curso, estamos sempre colocando conteúdo novo. Temos sempre novas aulas em que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Além disso, ainda vamos poder estar em contato direto através do grupo do WhatsApp do curso. Onde eu vou poder te dar total assessoria, tirar suas dúvidas e ajudar nos trabalhos que você estiver fazendo. Você vai ter, em um único lugar, todo o conhecimento que você precisa pra você desenvolver o teu trabalho de tricô de maneira bem profissional. Vai poder criar suas peças ou, então, fazer releituras nas receitas prontas. Logo abaixo, vou deixar o link do tricôpassoapasso.com. Se inscreva hoje mesmo e tenha acesso a todo esse conteúdo. Vai ser um prazer ter a sua companhia no curso. E agora, vamos a mais um vídeo. Vou começar o meu trabalho com a agulha número 5. O nosso ponto é um ponto múltiplo de 3. Pro tamanho da minha peça, medindo pela minha amostra, vou colocar 60 pontos na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer duas carreiras em ponto meia. Vamos começar agora o nosso ponto fantasia. Fazemos um ponto meia, laçada em tricô, dois pontos juntos em meia. E vamos repetir assim até final da carreira. Vou fazer mais uma vez junto com vocês. Um meia, passamos do tricô pro meia, laçada, tricô, dois pontos juntos em meia. Vou seguir com essa sequência até final da carreira. A partir daqui, vamos sempre repetir essa última carreira que fizemos por todo o nosso trabalho. Direito e avesso, sempre trabalhado dessa mesma forma. Vou seguir assim até o meu trabalho ficar com 20 cm a partir do início. Vou começar aqui junto com vocês. Seguindo a mesma sequência que fizemos agora. Um ponto meia, laçada em tricô, dois pontos juntos em meia. As nossas laçadas, ó, vão ficar em aberto. Repetindo, um ponto meia, laçada em tricô, dois pontos juntos em meia. Vou seguir assim até completar 20 cm de trabalho feito. Feito os 20 cm, o ponto fica assim, ó. Direito e avesso do trabalho fica igual. Agora, nós vamos trabalhar 15 cm em ponto malha. Que é direito do trabalho, todo em ponto meia. E avesso do trabalho, toda em tricô. Já está feito 15 cm no ponto malha. Ele é assim, todo em meia, no lado direito, e todo em tricô, no avesso do trabalho. A nossa peça está ficando assim. Agora, eu vou colocar um marcador a seis pontos das bordas, tanto do início, como do final da carreira. Vamos contar. Dois, quatro, seis pontos, e colocamos um marcador. E no final da carreira, vamos fazer da mesma forma. Dois, quatro, seis pontos, e colocamos outro marcador. Agora, nós vamos trabalhar em cordão de tricô, nos seis primeiros pontos, e nos seis últimos pontos. E vamos continuar com o nosso ponto malha, nos intervalos, no meio da carreira. entre os dois marcadores. Vamos fazer os seis primeiros pontos em tricô. Vamos trabalhar em tricô, até chegar ao marcador. Três, quatro, cinco, seis pontos. Esses pontos vão ser a parte do acabamento da nossa cava. Passo o marcador, e vamos seguir em ponto meia, até chegar ao próximo marcador. Vamos seguir acompanhando o ponto, como ele aparece. Ele está em meia, vamos continuar fazendo da mesma forma, até chegar ao marcador. Chegando ao marcador, passo o marcador, e vamos fazer os seis últimos pontos em tricô. Vamos passar do ponto meia, para o tricô. E no avesso do trabalho, próxima carreira, vamos fazer toda ela em tricô. Vamos continuar dessa forma, fazendo em tricô, cordão de tricô, nos seis primeiros e seis últimos pontos da carreira, e seguindo em ponto malha, na carreira, entre os marcadores, por 18 centímetros. Vou seguir aqui o meu trabalho, e já retorno, para continuarmos a fazer a nossa peça. Já tenho feito os 18 centímetros, a partir do início do nosso cordão de tricô inicial e final de carreira. Agora, vamos arrematar todos os pontos. Os seis pontos do início, e os seis pontos finais, vou arrematar em tricô, e os pontos no meio da carreira, vamos arrematar todos em ponto meia. Viro o primeiro ponto pra tricô, e vamos fazer dois pontos juntos em tricô. Volto o ponto pra agulha da esquerda, e novamente, dois em tricô. E vamos fazer assim, até chegar no marcador, arrematando em tricô. Chegando aqui no marcador, vamos tirar o marcador, e vamos arrematar em ponto meia, até chegar ao próximo marcador, terminando os últimos pontos, arrematados em tricô, como fizemos aqui no início. Aqui nessa parte, volta o ponto, fazemos em ponto meia, os nossos arremates dos pontos. Vou seguir assim, arrematando até o final da carreira. Depois de arrematados todos os pontos, agora, vamos fazer mais uma peça, exatamente igual a essa aqui que fizemos. Vou fazer a outra peça, e já retorno, pra finalizarmos a nossa blusinha. Eu fiz a outra peça, ó, exatamente igual a primeira peça que fizemos juntas. Terminado as duas partes, agora, nós vamos juntar essas duas partes. Na altura do ombro, vou pegar aqui, ó, meu marcador. E nós vamos fechar, vamos costurar, pra parte do ombro, os dez primeiros pontos. Temos aqui, os seis pontos do cordão de tricô, e seguimos com mais um, dois, três, quatro pontos. Da mesma forma, contando. Aqui, temos mais um, dois, três, quatro pontos. Fechou? Os dez pontos da parte do ombro. Eu vou colocar o marcador, só pra facilitar, tá? Não é obrigatório de você ter o marcador ali. Ele só vai agilizar o teu trabalho. Da mesma forma, do outro lado, também. Vamos contar os dez pontos. Aqui, vou marcar primeiro, depois mostro a costura pra vocês. Temos aqui, os seis pontos, e mais um, dois, três, quatro pontos, de um lado. Na outra parte, da mesma forma. Temos aqui, os seis pontos. Um, dois, três, quatro. Vou colocar o marcador. Aqui, vamos fechar ponto a ponto. Um ponto de um lado da peça, vamos juntar com o ponto referente do outro lado. Vou fazer assim, com cada um dos pontos. Até dar os dez pontos, que é onde eu tenho marcado, com o meu marcador. Aqui, vou costurar, fazendo em movimento circular. Feito aqui, vou costurar, da mesma forma, o outro lado. O outro, a parte do ombro, né? Já fiz a costura dos dois lados, já está fechada a parte do ombro. O próprio detalhe aqui, que enrola do ponto, já faz o acabamento, ó, da parte do decote. Agora, nós vamos fechar a lateral da nossa peça. Vamos fechar com agulha grossa de costura, a mesma que usamos, pra fechar a parte do ombro. Aqui, vou prender o fio na agulha, passar, né, o fio na agulha. E nós vamos fechar toda a parte lateral, até chegar à parte em que temos os nossos cordões de tricô. Essa parte aqui, ela fica a abertura da cava. Os cordões de tricô é que fazem o acabamento dessa parte. Aqui, eu vou prender com o marcador, só pra termos uma guia, pra facilitar o trabalho. Não é obrigatório, tá? Mas, facilita bastante. E vamos fechar aqui, com a costura invisível. No meu curso, eu ensino a você fazer a costura perfeita, a forma, né, pra você fazer a costura perfeita, em qualquer tipo de ponto. Logo abaixo, tem o link do curso. Aqui, prendemos bem na ponta, e vamos fechar por toda a lateral, pegando pelos pontos de borda, até chegar à altura da cava. Vamos fazer isso dos dois lados. Já está toda costurada a minha blusinha. Ela fica assim, ó, no direito, na minha costura, e dessa forma, ó, no avesso do trabalho. Feita essa parte, agora, eu vou fazer as franjas e a aplicação dela na minha peça. Eu uso um molde, assim, pra fazer as minhas franjas. É uma capa dura de caderno. Aqui, ela tem 15 centímetros de largura aqui, e o comprimento de 20 centímetros. São as duas medidas que eu costumo usar pra fazer as minhas franjas. Eu vou fazer com 15 centímetros pra essa minha peça. Pra cada franja, eu vou contar uma volta completa. Eu vou colocar duas franjas, duas voltas, pra cada franja. E vou aplicar uma franja em cada um desses detalhes aqui, cada sequência do ponto. Então, eu vou fazer duas franjas pra cada sequência. Do meu trabalho, pra cada lado, dá 21 franjas. Então, são 42 franjas pra volta toda do meu trabalho. Como eu vou fazer? Dois fios pra cada franja. Eu vou dar 84 voltas pra fazer a franja pra toda a minha peça. Aqui, temos uma volta, sem pulsar o fio, sem esticar muito, que senão ele encolhe na hora que você corta. Vou dar, ó, duas voltas, três, quatro voltas. E vou seguir assim, até completar 84 voltas. Depois de dar todas as voltas, nós vamos pegar, ó, por dentro de todos os fios, no lado que temos o início e vai ter o final do nosso fio. Aqui, ó, vou cortar aqui, pra quatro voltas. Coloca a tesoura por dentro e vamos cortar esse lado, tendo os fios. A colocação, nós vamos pegar de dois em dois, dobrar ao meio, e com agulha de crochê, pra facilitar, vamos pegar em cada um desses detalhes, em cada sequência do ponto, vamos passar na ponta. Puxar pela laçada, pelo buraquinho, formou uma laçada, em que vamos puxar as duas alças por dentro e ajustar, está aplicada a franja. Vou fazer mais a outra franja aqui, junto com vocês, e depois vou completar toda a volta da minha blusa. Dobro ao meio, com duas tiras, formou uma laçada. Vamos pegar na próxima sequência, pegamos aqui na ponta, vamos puxar pela laçada a nossa franja, formou uma laçada, vamos puxar as quatro pontas pelo meio e ajustar. Vou fazer assim em toda a volta da minha peça. Depois de colocadas, as franjas ficam assim. Aí, é só você pentear as franjas assim, ó, deixar ela bem esticadinha, e aparar com a tesoura, pra dar um acabamento melhor. Ó, elas ficam todas assim. Aqui, no lado de dentro, na altura em que termina o nosso ponto aberto, e vai começar o ponto malha, aqui ele fica, mais ou menos, a linha da cintura. Eu passei, já adiantei aqui o trabalho, passei uma tira, ó, de lasteque. Como que eu fiz? Com a agulha grossa de costura, passei uma tira só de lasteque. Que nós não queremos apertar, é só pra dar um leve ajuste, ele deixa uma modelagem mais bonita, e não cede tanto que o barbante, as linhas, de um modo geral, cede um pouquinho. Assim, o teu modelo vai ficar mais ajustado por mais tempo. E passei, ó, na segunda carreirinha, você pode escolher primeira, segunda, nessa altura aqui, eu passei pegando os pontos, aqui, ó, dessa forma. Fui pegando cada um deles, aqui, ó, vou passar nesse de cima, ó, dessa forma assim. Passando ponto a ponto, por toda a volta. Aqui, ó, é onde eu passei o meu lasteque. É só dar a volta completa, amarrar firme, pra ele não escapar. E ele ficou assim, ó, só ajustando a peça. Veja que eu não franzi muito, ele dá um ajuste bem pouco, e é uma tira só de lasteque. Pra ele não ficar um elástico forte, é só pra ter uma leve tensão. Outro detalhe, que eu já adiantei aqui, essa é uma sugestão, que eu dou pra vocês, tá? Não é obrigatório. Eu coloquei algumas pérolas, ó, umas pérolas pequenininhas, um pequeno detalhe, só pra ele dar um detalhe a mais na minha peça. Feito aqui, ó, o lasteque passado na altura da cintura e colocadas as franças, está pronta a nossa peça. Ela fica igual frente e costas, com o detalhe que nas costas eu não fiz o bordado. Está pronta a nossa blusa. Essa foi a nossa aula de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, pra que esse vídeo seja divulgado e mais pessoas têm acesso ao conteúdo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho